Não temos uma temperatura exata. Há uma resistência histórica do Congresso Nacional a elevar a carga tributária e a criar impostos. As pessoas, e eu sobretudo tenho recomendado, preferem que se faça corte profundo. Do ponto de vista do Congresso, nós temos a obrigação de debater tudo que para que vem e a elevação de carga tributária, ela terá que ser uma consequência do corte, do ajuste. Mas nós não temos, do ponto de vista do Congresso, como predizer o que vai acontecer. Se a situação melhorou ou agravou. Lembrando que nunca é fácil aumentar o imposto. É sempre uma tarefa difícil.